Fala meu amigo pintor, beleza? Juliano Alcântara aí, mais uma vez canal Universo da Pintura, aqui no YouTube Rapaziada, é o seguinte Nós pintores temos o hábito de usar e não usar o IPI, né? IPI esse seja o capacete, seja um cinto seja uma botina, seja um protetor auricular, um óculos enfim, óculos de proteção enfim, usamos essas máscaras mais simples aí essa aqui é uma uma conchinha muito usada também, boa para dedéu, os meus pintores também usam dessa vocês já devem ter visto eu com essa aqui já usei bastante ela aí fazendo as minhas pinturas de arless tem vários vídeos aí no canal que eu estou trabalhando com ela, mas a gente tem que procurar algo que seja um pouco mais moderno, que traga mais segurança para a gente, porque trabalhando com produtos químicos que agride muito a nossa saúde e a gente tem que pensar no futuro eu tenho família tenho filho, quero viver e aí eu estou aqui, ó com uma máscara nova que vocês vão me ver usando um respirador novo vamos dizer assim vou estar montando esse bichão aqui 3M não preciso falar mais nada quem conhece isso aqui é um pré-filtro tá? para quê? para o teu verdadeiro filtro ter mais durabilidade olha aí tá? então vamos lá eu vou montar essa aqui não uso mais essa aqui eu vou encostar e essas outras aqui vão ficar para uma outra ocasião de um trampo mais rápido e enfim vamos lá vamos montar essa criança aqui vou colocar esse opa é isso aí rapaziada tem que procurar sempre o melhor para a gente para a nossa saúde próximo vídeo eu vou falar sobre um capacete também capacete sobre protetor auricular que é importantíssimo para o pintor né? é aqui tá? aqui vamos proteger esse filtrão que você viu aí atrás ó e aí você só troca o pré-filtro olha aqui tem outra posição eu vou ajustar um pouquinho mais para cima ó aqui cheio de estilo essa máscara aqui né? respirador né? semifacial aí aqui eu venho aqui eu tiro o boné tá? vamos lá vamos lá para o vídeo não ficar muito longo e cansativo opa é aqui que tá lá o bonézinho tá cheio de estilo para trabalhar um spray proteção de orgânico proteção de orgânicos orgânico que eu quero dizer é as tintas químicas solvente que agride a gente demais tinta epóxi um monte de coisa você sabe como é trabalhar com os produtos a base de solvente e já tive alguns amigos que tiveram problemas seríssimos e quem sabe num dia eu vou contar numa história de um papo de pintor enfim numa conversa porque o cara trabalhou sem usar isso aqui principalmente com epóxi quase enlouqueceu valeu rapaziada até o próximo vídeo que agradecer a Giga Tudo aí que mandou essa máscara para nós aqui e é isso aí Giga Tudo obrigado valeu rapaziada esse aqui é um modelinho para finalizar no chapa sabatilha é um modelinho série 6200 tá com tirante fixo e o refil é um 6001 simplesinho simples assim valeu deixa um curtir aí para nós se inscreve no nosso canal e compartilhe nosso vídeo tem o sininho aí de notificação só balançar o bicho pum dá um toquezinho nele aí você está sabendo todos os vídeos que o Juliano subiu para o canal aqui e vai acompanhar nosso tempo valeu até o próximo vídeo fiquem todos com Deus um abraço Ant 연�ina Frontenius tchau 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 Obrigado.